O Branco, o Negro, o Índio é o Brasil O mar é do pescador Bate o pé na catira, seu doutor O batu da África do Sol Fez o samba de roda do Brasil Navegar para além do além mar Cachaça e canavial Ouro das Minas Gerais Café, açúcar e sal Dessa mistura de raças Tem os retratos do Brasil Tira o leite, o mel Muda de nome os orixás Cadê minha senha nega fulor? Quem sabe o deabado, o pinagou O Branco, o Negro, o Índio é o Brasil Carnaval na terra do futebol Pimenta de cheiro no arroz A verde floresta tropical Quilombo livre da dor A dança é dos carajás O mar é do pescador Bate o pé na catira, seu doutor O batu da África do Sol Fez o samba de roda do Brasil Navegar para além do além mar Cachaça e canavial Ouro das Minas Gerais Café, açúcar e sal Dessa mistura de raças Tem os retratos do Brasil Tira o leite, o mel Muda de nome os orixás Cadê minha senha nega fulor? Quem sabe o beabado, o pinagou Branco, o negro, o índio 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 Amém.